Exatamente, Marcelo, eu tô aqui com o Capitão Basílio do Corpo de Bombeiros. Capitão, vamos falar aqui como é que foi esse resgate do Yuri. Num primeiro momento, populares que estavam passando por aqui, a gente já faz um alerta sobre isso. Todo mundo quer ajudar, mas pode ser muito perigoso, né, Capitão? Bom dia. Bom dia. Esse atendimento é um cenário de risco, né? A gente tem aqui várias situações que podem trazer um risco, tanto pro acidentado como pra quem tá tentando ajudar. A gente sabe que a boa vontade é muito grande, né? A agilidade desses populares acabou ajudando também, porque enquanto a gente deslocava pro local, né, em cerca de 10 minutos eles encontraram o Yuri, né? E aí foi possível a gente fazer esse atendimento rápido dele. Mas, graças a Deus, não aconteceu. Poderia ter acontecido alguma coisa. A gente tinha um vazamento de gás, a gente teve que fazer o isolamento das redes elétricas, né? Então, situações de choque, de queda e até, às vezes, um mau manuseio da vítima pode causar problemas para a vítima também. Quando os bombeiros chegaram, o socorro adequado chegou, o que vocês perceberam com relação ao Yuri? Estava muito machucado, desacordado? Qual era a situação dele? É, nós chegamos aqui, o SAMU já estava no local, né? O primeiro atendimento foi do SAMU e nós focamos em atender, procurar outras possíveis vítimas, que havia o relato de que haviam outras vítimas no local. Então, nós focamos no salvamento. Quando o Yuri foi transportado para a ambulância, a informação é que ele já tinha tido alguma parada, né? E a gente se preocupou muito com isso. Por isso, quando ele entrou na viatura, a gente já acionou o serviço médico aéreo nosso, né? O helicóptero, que fez esse transporte para a unidade mais especializada e, provavelmente, isso teve uma grande influência na recuperação do Yuri, né? Porque esse tempo é importante. Então, a situação dele estava muito grave, né? A informação que a gente teve, tanto dos nossos respondedores, que a gente teve militar nosso também indo, quanto na unidade médica local, onde foi feita a estabilização, é que a situação dele estava muito grave. Justamente por isso, o senhor disse que tudo bem, que os populares vieram, ajudaram, isso foi bom nesse momento, mas ali no momento em que eles pegam ele ali pelo colo, carregam ele no colo, alguma coisa poderia até ter se agravado para o Yuri, caso ele estivesse ali com algum osso quebrado, alguma coisa nesse sentido, né? Isso. Isso.